Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Eu quero alguém que se entregue pra mim Eu quero alguém que se entregue pra mim O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Imagine só Uma longa estrada Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia Mais um dia pra minha surpresa Você me falou Você me falou De um lindo dia De um lindo dia Tentei te conquistar de qualquer jeito Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim, me deixou feliz, o amor é muito bonito. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo, diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela, sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tim-tim, tim-tim, pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho, pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. De seu sorriso, aos poucos se despedindo, e seu sorriso, aos poucos se despedindo. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. De seu sorriso, aos poucos se despedindo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. De seu sorriso, aos poucos se despedindo, e seu sorriso, aos poucos se despedindo. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se despedindo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Meia-noite, 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 e eu aqui pensando nela. Quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção. Quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. Meia-noite, 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 eu aqui pensando nela. Quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção. Quem não teve o privilégio de solidão, não devia nem ouvir essa canção. Quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, não devia nem ouvir essa canção. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais.